Oi, oi meus amores, tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E sim, como vocês viram aqui no título, hoje estou indo no mercado fazer umas compras para meus irmãos. Estou muito feliz com isso e vou levar vocês também com certeza. Então... Já vai deixando o like, se inscrevendo se é novo e vem me acompanhar nas redes sociais que vai estar tudo aqui na descrição. Estamos indo no mercado agora, então vem com a gente também. Já cheguei aqui no mercado, gente, já fizemos bastante compras, já pegamos bastante coisa. Olha lá o carrinho. Dá um oi, João Pedro. Oi. E ainda estamos aqui à procura. João Marcelo, meu outro irmão, também veio. João Pedro está atropelando todos os carrinhos aqui dentro. Eita, vai atropelar o outro. Tá firmando a minha testa. Esse dia é bem doce. Pegue outro. Dá um oi. Oi, estou bravo. Você está bravo? Ué, por quê? Eu gosto de um negócio aqui, assim meio do caminho, como é que faz a faca? E é assim, é? É. É. Tchau. 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 Já peguei quase tudo, gente, olha. Deixa eu mexer para vocês. E agora vamos passar no caixa, né? Olha, o João Pedro está aqui, o João Pedro está chateado, gente. Ó, tu tá chateada? Por quê? Por quê? Fala aí pra nós. Ó, gente, tá chateado. Ele não queria nem vir pra vocês, não sei o que foi que eu fico com ele, que ele tá com a raiva de mim. É o João Maçalo, vem cá, João Maçalo. E tu, tá chateado ou não, né? Não, tô com sono só. Só com sono? É. E o João Pedro? É, o João Pedro está chateado direto. Chateado direto? Do you feel the fire inside of me? Do you see the sparks that I'm standing free? Does the beat take you over? You just can't breathe... Compras realizadas com sucesso, gente E agora a gente vai fazer um lanche, né, porque como eu sempre falo pra vocês, saco vazio, não para em pé, né, deixa eu falar isso pra vocês Então agora a gente vai fazer um lanche, e aí, Jopera, tá mais feliz, tá mais tranquilo ou ainda tá triste, jateado? Tá mais tranquilo Tá mais tranquilo, né? É a força da bala, viu, gente, se é a força da bala, com a bala tudo fica mais tranquilo Saco vazio, não? Pra mim, gente, eu pedi uma torta de frango que eu amo, ó E os meninos pediram coxinha e o suco tá vindo, Jopera É o quê? Jopera tá arriado aqui, arretado, na verdade Ele não queria coxinha, na verdade, eu não sei nem o que ele quer, ele tá muito brabo, gente Desde que saiu de casa Na verdade, ele não queria nem vir, né? Tá complicada essa criança Chegamos em casa, gente, e agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei lá no supermercado hoje Começando por essa parte aqui, gente, eu comprei miojo, que os meninos gostam Comprei um creme de leite, que sempre é bom ter em casa Comprei colorau, comi um sazon, isso aqui é bala Aí comprei óleo, comprei vinagre, macarrão, margarina Comprei esse aqui do grande, olha, que eles usam desse Comprei biscoito, Ruffles Comprei Danone Comprei leite Comprei essa outra margarina, porque na verdade eu tinha pegado dessa Só que aí ela desce, aí acabou indo trocar, sendo que acabou vindo a chuva Enfim, comprei fandangos Mais fandangos Ah, isso aqui, ó, é tudo biscoito, várias unidades Acho que tem umas 15, eu acho Unidade de biscoito Mentos Comprei mais biscoito, biscoito Ah, isso aqui é molho de tomate Comprei Comprei cereal Olha, comprei dois Comprei sal Ai, deixa eu ver mais pra cá Comprei arroz Açúcar Comprei flocão, né, porque o 40 não pode faltar Comprei feijão Comprei feijão Comprei milho pra fazer pipoca Comprei café Comprei nescau Mais biscoito, olha Mais biscoito Ai, comprei mais biscoito Ai, comprei sorvete Comprei leite Ai, gente Comprei carne, olha Isso aqui é costela Ai, comprei linguiça de frango Comprei filé de peito de frango E isso aqui é carne de hambúrguer E vindo pra essa outra parte aqui Comprei fósforo Comprei sabão em barra Comprei pasta dentária Creme dental Pasta dentária Creme dental, gente Creme dental Nunca diga que é pasta dentária Meu Deus Meu Deus do céu Creme dental Comprei isso aqui pra acabar com o zule Porque ninguém merece Isso é de zule, né É É, ó É Talco antisséptico Perfumado Qual é o pesado? Comprei detergente Prestor barba Assolam Veja Isso aqui Porque ninguém merece Uma sua vaqueira brava Comprei esponja Ai, comprei sabonete Comprei fio dental Comprei cotonete Comprei papel higiênico Comprei sabão em pó Comprei um rodo Né, um rodo Ai, comprei, ó Água sanitária Comprei amaciante E comprei desinfetante Acho que só Será que eu tô esquecendo de alguma coisa? Comprei C'est má cuando? C'est sé? E Então, meus amores, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? E aí, João Pedro? João Pedro hoje tava estressado, né? Agora tá mais nenhum, né? Tá não. E tu, João Marcelo? Eu tô triste. Por quê? Porque eu queria jogar meu futebol. E não foi por quê? Porque você mandou ficar gravando pra você mostrar o negócio. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo aqui no canal, ok? E como vocês sempre me perguntam o valor quando eu faço as compras do mês, e eu sei que vocês também iriam ter curiosidade em saber, tá aqui, ó, a lista. Deixa eu ver aqui e mostrar pra vocês. Gente, deu... Eu pensei que tu ia falar tudo no começo. Eu comprei tal, 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 portanto. Não, tá com a molecha. Deu 375,40 centavos. Olha, deixa eu mostrar. Tá vendo, gente? 375,40 centavos. Eu achei até barato, gente, porque no Rio, as minhas compras de um mês só pra mim, Davi, geralmente dá quase 500 reais. Então eu achei bem mais barato aqui. Então é isso. Grande beijo. Até a próxima. Manda beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.